Música No final de novembro, o Ministério da Saúde divulgou o Boletim Epidemiológico sobre HIV-AIDS de 2023. Os dados mostram que nos últimos 10 anos, o Brasil registrou queda de 25,5% na mortalidade por AIDS. O número de óbitos passou de 5,5 para 4,1 mortes por 100 mil habitantes. 61,7% dos óbitos foram entre pessoas negras e 35,6% entre brancos. Em 2022, o Rio Grande do Sul continua a ter a maior mortalidade em todo o país, 7,3 óbitos por 100 mil habitantes. Entre as capitais, Porto Alegre também lidera 23,8, quase seis vezes o coeficiente nacional. Diante dos dados, cabe a pergunta, por que os números são tão altos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul? O panorama do HIV e AIDS no país e no estado é o tema do debate de hoje. Fique com a gente e acompanhe a discussão. Olá para você que acompanha a TV Câmara. O panorama do HIV e AIDS aqui em Porto Alegre e também no Rio Grande do Sul é o tema do debate de hoje. E para a gente poder discutir exatamente sobre esses dados que a gente viu logo no começo do debate, a gente recebe aqui nos estúdios da TV Câmara a Gina Herrmann. Ela é ativista e integrante do Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. E junto a ela também o Vinícius Pasqualim, ele que é psicólogo e diretor técnico da ONG Somos. Queridos, muito obrigado por estarem aqui com a gente para debater esse tema tão importante. Dados recentes que saíram agora nas últimas semanas sobre esse panorama. E ainda Porto Alegre e Rio Grande do Sul estão na frente diante desses números aí, principalmente relacionados a mortes. A gente abriu o debate falando sobre mortes e claro que a gente, quando está tratando sobre isso, não quer falar só disso. Quer falar sobre vida, como viver. E os dados também mostram por outro lado que é possível viver muito bem tendo HIV e AIDS. O problema é que o número de mortes segue assustador. E é para isso que a gente quer começar abrindo esse debate de hoje, tentando entender junto com vocês. Gina, tu, que há muito tempo luta por essa causa também, o que esses dados te mostram e ainda continuam te alertando? Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Realmente, os dados, a gente já esperava que tivessem menos, menores, mas a falta de trabalho do Estado não tem... Ai, eu acho que me perdi isso aí. Não, não tem problema, pode seguir. Eu acho que é justamente esse é o ponto, porque quando a gente está falando de governos, a gente acaba se perdendo porque é muita informação. A falta de investimento, a falta de investimento em prevenção, o Estado não tem feito ações efetivas, as escolas têm tido muito pouco, principalmente depois da pandemia, parou muito os trabalhos de prevenção. Então, esse ano mesmo, aqui em Porto Alegre, teve uma ação, no dia 1º de dezembro, teve uma ação no Transurbi, mas foi uma ação que trabalharam com o que tinha, com o que puderam. Nós já tivemos aqui, na cidade de Porto Alegre, ações de 1º de dezembro enormes, com investimentos bem grandes, com vagões na alfândega, chamando muito mais atenção, com trabalhos de uma semana trabalhando, o movimento social participando e tudo. E hoje, não se tem mais isso, se trabalha com o que se tem, vai ali no depósito, pega o que tem e se enjambra uma ação. Os trabalhadores da saúde fazem assim, tiram do coração as ações, porque o investimento público é praticamente zero. Pois é, isso que eu queria aproveitar e te perguntar, Vinícius. Quando a gente recebe esses dados, assim, que tem anualmente esses boletins, a gente percebe que a imprensa divulga bastante, há uma perplexidade por parte dos órgãos, mas aí parece que fica só nesse período e durante o resto do ano. Investimento, acolhimento, como é que tu avalia-se que está? Bem-vindo. Primeiro, obrigado pelo convite. Muito legal também estar com a Gina aqui, estou na liberdade de chamar de Gina, tá, gente? Porque a gente já se conhece de outros, da luta, assim, né, de outros momentos juntos. E parabenizar também pela TV Câmara poder chamar o movimento social, né, para falar desse tema tão importante. Porque a gente luta tanto pela nossa participação, né, com as suas políticas públicas e nos últimos anos, principalmente nesses últimos quatro anos de governo federal, o tema do HIV AIDS, ele foi silenciado, né, o Departamento do Ministério da Saúde foi desmontado, né, tira o nome disso, então mostra uma invisibilidade, mostra uma política de não falar sobre, né. Então, faz quatro, cinco anos, não sei a Gina, mas assim, nós ali da Somos que a gente não consegue ir para espaços para debater ou os espaços nos chamarem para debater, né, e agora a gente tem essa retomada de diálogo, enfim. Só que sim, né, a questão de ser uma atividade pontual tem sido uma discussão, uma pressão nos momentos sociais, de que seja o ano inteiro, o tempo todo. E que quando a gente fala de HIV AIDS, quando a gente fala de outubro rosa, quando a gente fala de janeiro branco, quando a gente fala de, enfim, de saúde, a gente está querendo dizer que não é uma coisa pontual em si, mas sim que são processos de saúde e doença o tempo todo, que é do corpo humano, que as coisas são transversais e tal. A gente não fica surpresos com os dados, né, porque a gente já vem anunciando isso há muito tempo, né, que quando a Gina fala, né, de pouca efetivação e que os profissionais tiram do coração, os profissionais que tiram do coração são os profissionais da política de AIDS, né, Porque os profissionais dos outros setores da saúde, né, não trabalham com isso, então, tipo, caminha lá, né, eu gosto de ficar falando e trazer cenas, né, em um município da região metropolitana, uma pessoa, teve um acidente de ônibus, a pessoa quebrou a perna, E aí o pessoal da saúde viu que a pessoa vivia com HIV e aí queria mandá-la para o SAI, precisa de atendimento especializado em ST-Arts, né, a gente fala agora em STs, que são infecções sexualmente transmissíveis. A pessoa precisa ir para o SAI ou ela precisa ir para um traumatologista? Traumatologista, né, então um estigma ou não falar sobre, né, vai produzindo isso. Eu acho que fica, até para complementar o que você está trazendo também, porque fica muito evidente na, até em falas que a gente tem visto na imprensa, em reportagens, O quanto o preconceito e a falta de acolhimento de profissionais da saúde, que é o que a gente esperaria, que justamente pudesse fazer o manejo correto e mais rápido, É, não é o adequado e ainda isso contribuiu, vocês acreditam, para essa dificuldade de, por exemplo, aderir o tratamento, porque, só para a gente chamar atenção aqui, ó, De acordo com o Ministério da Saúde, 190 mil, os que sabem viver com HIV, não estão em tratamento. É muita gente. Então, veja bem, quando vocês estão falando em investimentos também, aí eu queria voltar para ti, antes de passar para ti de novo, Gina, É, além de investir em mais profissionais e remuneração, capacitar eles e investir dinheiro e verba também em ações de divulgação, de prevenção, Vinícius, como é que tu enxerga isso? É uma questão sistêmica de novo, assim, né, pensando que o estigma vai operar nas políticas públicas. E olha como é que também foi anunciado também a pauta do HIV nesse mês, né, pessoas morrendo, né, de AIDS em 2023 e Porto Alegre é a cidade com maior mortalidade. Então, a notícia é morte, né, a notícia é morte. Então, aí a gente, e na história também de como é comunicado a epidemia, ela vai reforçando certos estigmas, assim. Mas eu acho que também é oportuno dizer que sim, hoje, com o Sistema Único de Saúde, né, com o SUS, com várias políticas, as pessoas ainda morrem de AIDS, né, doenças que estavam praticamente extintas estão retomando, a tuberculose está voltando com tudo, né, o que que é isso que está dizendo, né? Então, tem uma complexidade de coisas, eu posso, a gente pode ficar aqui um tempão falando, Porto Alegre é um exemplo em que no governo passado foi, sim, teve a pandemia, mas foi praticamente proibido reuniões de rede. Não pode fazer reunião de rede. Existe lei de educação permanente em saúde em que os profissionais do serviço têm que ser capacitados para aquilo que eles vão atender. Então, foi proibido isso, né, então, das políticas. Toda uma política de perseguição aos servidores de carreira que tem memória do trabalho, da política. Então, assim, uma parcerização e terceirização das políticas de saúde, de educação, né, e de assistência. Nessa parcerização, as empresas, elas fazem o que elas querem e não pensam um comum de sociedade, de cuidado, não pensam uma rede mesmo. Então, não falam o que que é, né, e não falam sobre isso. Fora isso, também tem toda a questão conservadora e política que vem aí no nosso, que tem no nosso, teve no Brasil, no Rio Grande do Sul e Porto Alegre mais ainda, né. Deixa eu passar para a Gina, porque ouvindo isso que o Vinícius nos traz, a gente começa a juntar elementos também para tentar entender o porquê a capital segue ainda na frente com esses dados, Gina. E tu falavas também aí sobre essas ações que estão menos investidas aí pelo poder público. Tu costuma, como militante, também viajar para outros estados também e tem observado o movimento de outros governos. Essa política que a gente vê em Porto Alegre, ela é geral mesmo? De falta de interesse, de investimento? Como é que tu imaginas isso? Sim, a falta de investimento, ela é grande. Nem o município, nem o Estado chamam a sociedade civil, né, para participar efetivamente. Temos carência de projetos para a sociedade civil, né, estamos em busca, né, tentando agora, nesse novo governo, e muito vagarosamente, né, conseguindo um diálogo, né, mas o município é muito complicado, né, o Estado também é muito difícil, mas a gente está sempre na luta, né, e faz muito tempo que a verba para o movimento social, ela está extinta, ela está guardada em algum canto, mas não vem para o movimento social, que é justamente as pessoas que estão trabalhando na ponta, né, nos bairros, na comunidade, para trabalhar com a conscientização, a prevenção, o acolhimento das pessoas, né. Porque é importante lembrar, né, a questão de ter acesso ao tratamento, né, a pessoa acaba fazendo o exame e ela aí tem essa urologia positiva para o HIV, ele vai ter o atendimento gratuito ali pelo SUS, tem direito a isso, recebe os medicamentos também, todo o tratamento, isso não há falta aqui no Brasil, isso tem. Isso tem. O que está faltando, porque quando a gente está falando sobre isso, não é só o uso do medicamento e o tratamento, a gente está falando de uma política muito maior de inserir essas pessoas na sociedade e justamente para ajudar com que elas não deixem de aderir ao tratamento, porque tem isso também. Sim. Elas começam o tratamento pelo medo e estigma, param também. Sim. Eu atribuo a pessoa que eu sou hoje, a ativista que eu sou hoje, o tratamento, né, que eu tenho, a saúde que eu tenho, muito ao engajamento no movimento social. O movimento social me construiu enquanto pessoa positiva, né, e quando tudo que tu quer, quando tu descobre um diagnóstico, né, o que eu quis era ver gente viva, ver gente bem. E quando eu fui para o movimento social e que eu vi um grupo de pessoas e que eu conheci fulano, beltrano, ciclano, ah, eu vivo há 23 anos, eu vivo há 17 anos, a primeira coisa que eu tive na minha cabeça é que eu digo, é verdade, eu posso viver. Eu posso viver e posso estar feliz, eu posso estar bem, eu posso ter uma vida, uma vida além do HIV, né, tanto que depois disso eu cursei faculdade, me formei, e a gente tem outras vidas, eu casei, me separei, a gente tem uma vida normal, o HIV não nos define, né, então, e isso, e todo esse empoderamento, dessa confiança, eu devo ao movimento social, são as pessoas, porque não é só a medicação, porque se fosse só pegar um, ir lá na farmácia, pegar um medicamento, tomar e ficar tudo bem, tava todo mundo bem. Até por isso que os dados mostram pra dizer que não tá funcionando. Exato, mas não é, a gente tem a autoaceitação, né, tem a questão do preconceito, tem a questão das vergonhas, porque infelizmente ainda se pensa que quem faz sexo é só quem pegou HIV, que quem não pegou HIV não tá fazendo, é porque não tá fazendo sexo de certo, né, então, é, tem que, é, todo mundo que está na linha de fazendo um sexo de alguma forma, que está sujeito, dentro de um casamento, dentro de uma religião, dentro de qualquer coisa, porque o HIV, ele é democrático, e ele é eclético, né, e as pessoas têm que entender isso, que a gente, que quem tá na chuva vai se molhar de alguma forma, se não se proteger. E vocês percebem, de certa maneira, um certo desencorajamento de alguns profissionais de saúde, das pessoas que acabam tendo o diagnóstico positivo, pra seguir o tratamento, porque a gente vê, eu repito, repito os dados aqui, né, ainda são 190 mil que convivem com HIV, mas não estão em tratamento. É medo dos efeitos colaterais, o que que, ouvindo, vocês trazem pra gente? Olha, eu acho, assim, que uma coisa que atrapalha muito a questão da adesão e do tratamento, também, é esse aumento da religiosidade, né, de ter muita gente, muitas igrejas, dizendo que tem que orar e que Deus vai curar, e tem gente que ainda acredita muito nisso. É claro que isso não é um fator, assim, único, né, mas a gente ainda vê, a gente parece muito preocupado. É fácil o estigma. Muito preocupado quando tu vê propagandas de pastores dizendo que tem o dia da cura, e que tu tem que ir lá e que tu vai te curar, e que confundem uma pessoa estar indetectável com estar curada, né, eu sou uma pessoa indetectável há 17 anos, mas eu não sou curada. No momento em que eu parar de tomar minha medicação, o HIV vai começar a circular de novo no meu sangue, e eu vou desenvolver, vou desenvolver a AIDS. Então, eu não estou curada. O HIV, ele ainda não tem cura, né, e a gente tem que continuar o tratamento. Eu, em tratamento, eu estou indetectável e eu não transmito o HIV pra ninguém. Mas, no momento em que eu parar, volta tudo. E é isso que as pessoas não entendem e também param de tomar seus medicamentos e não aderem ao medicamento. E também a dificuldade de estar na sua família, né, da família não aceitar, de ter vergonha. Aí as pessoas não conseguem ministrar o seu medicamento dentro da sua casa, dentro dos seus pares, tem que ficar fazendo escondido. Não tem aceitação. Outro dado que chama a atenção é, de acordo com a UNA-AIDS, 20% das pessoas que têm HIV nunca revelaram a sua sorologia. Isso é um dado também que chama a atenção. Então, viver nesse segredo, claro que as pessoas têm direito de não falar, obviamente, mas isso, às vezes, é um sofrimento muito solitário. Tu também é psicólogo, consegue entender esse recorte também, né, Vinícius? E eu queria chamar a atenção também desse dado das pessoas pretas, né, que têm esse recorte também. Como é que vocês, da ONG, trabalham com o público LGBT, as pessoas pretas também, que se inserem nesse contexto? Primeiro, comentar, né, que a gente está entrando em vários pontos, assim, que têm a ver com a pauta, né, e aí a gente falou de financiamento, e depois a doutora Liana poder contribuir, que é da parte da pesquisa, né, como é difícil também conseguir financiamento para pesquisas nessa área. Então, né, bate muito na gestão, enfim. E aí a Gina traz muito a questão do movimento social, né, e o movimento social não é bagunça. Eu acho, quando tu foi falando, eu me lembrei que cada vez que tu consegue um projeto, tem que abrir uma conta num banco. E a gente foi num banco, e o banco começou a pedir um monte de coisa que ele não pediria para uma outra empresa, por exemplo. E aí a moça do banco diz assim, é que a ONG desvia muito dinheiro, né, as ONGs têm muito esquema de corrupção, e o banco está na lista de corrupção, né, a gente foi olhar assim. Então, assim, a gente tem que cuidar muito bem e ter crítica sobre o que está vindo, né, sobre o que está acontecendo. E quando a gente fala em movimento social, por que o movimento social é importante? Porque a gente está na esquina, a gente está no bar, a gente está na rua, a gente vive com, ou a gente é da mesma existência, ou é trans, ou é preto. E aí, preta, preto, preto, né, a gente nessa experiência consegue se conectar com o outro. E aí que se faz saúde, né, então, a gente também já foi apontando assim, né, não sei se é um desencorajamento, na verdade, não sei se é um desencorajamento, mas assim, é uma série de barreiras que são colocadas. Como é que se limpa o preconceito? Falando, a gente não fala, tem as barreiras aí. Quando tu tem, quando tu já nasce LGBT, quando tu já nasce LGBT, e aí tu vai crescendo, te entende como LGBT, automaticamente vem assim, eu vou ter AIDS, eu vou morrer, automaticamente. Se você é uma pessoa trans, já nasce com, a família vai dizer assim, vai pegar HIV AIDS, vai morrer. Expectativa de vida, que é um dado, né, que é bem relativo ali, se poder pensar, vai morrer em algum momento. A família já trata com esse... A família porque é a sociedade, né, é tudo um resquício de tal. É tudo sistêmico, assim, né, uma coisa vai levando à outra. E aí, bom, já tem essa primeira coisa, tem um discurso religioso, moralista, de valores, o que é certo e o que é errado, que já vai dizer que essa pessoa tem culpa. Como é que eu vou ter acesso ao serviço e tal? Aí a pessoa tem acesso ao serviço, daí tem que explicar. A gente tem uma política de humanização, a gente tem uma política de humanização na saúde, que está esquecida, em que as pessoas vão chegar lá, falta dizer isso assim, Olha, deu positivo, nós estamos vendo a tua carga viral, vai abaixar aqui, vai ficar indetectável, a partir do momento que está indetectável, está transmissível, tu pode transar com as pessoas sem preservativo, vai te proteger do HIV, mas tu vai ter que cuidar sífilis, HPV, outras doenças que são outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, tu vai cuidar assim com o teu corpo e tal. Talvez tenha efeito colateral, talvez não tenha, a gente tem que fazer isso, é importante que tu toma no mesmo horário, talvez tu cuide tal, tal. Isso, né, esse cuidado com o outro, explicar para as pessoas que elas estão tomando, para que que é uma vacina, para que que é isso, tem que ser retomado, porque as pessoas não sabem o que elas estão fazendo, né. Quando tu vive, né, aí a Gina pode me ajudar também um pouco, né, com o HIV, tem toda uma outra complexidade também, que tu tem que ficar mais atento a ti também, como todo mundo tem que estar ao seu corpo, né, então, de alimentação, de várias coisas e tal. Então, tem isso, né, na experiência da ONG, que a gente estava conversando até antes de começar, a ONG abriu, né, um espaço de atendimento, assim, o movimento social abre esse espaço de atendimento na pandemia, né, e sem recurso, sem recurso, sem recurso, que desde 2015, ali, o governo federal não libera de tal para o movimento social poder trabalhar. A gente vai, ali, fazendo financiamento coletivo, vaquinhas, tira do próprio bolso, para conseguir ter uma sustentabilidade. Agora vem abrindo editais, assim, de várias empresas privadas, que é uma coisa meio bem inédita aqui. A gente conseguiu lá, o edital de uma empresa conseguiu dar cestas básicas. Das cestas básicas, a gente foi vendo, vai fazer dois anos o serviço, mais de 600 pessoas, 620 pessoas são atendidas. 620, 400 vivem com HIV, né, e aí, atendendo, o que as pessoas dizem? O meu médico disse que eu sou uma bomba relógio, né. Como é que tu se infectou? Ninguém se infecta hoje mais com HIV, né, e a gente lá na ONG, todo dia, chegando uma pessoa nova e tal. Ah, eu fui fazer o teste e o posto agendou o teste rápido, né. Você teste rápido, não precisa andar? Não precisa, a gente tem, e a gente tem relatos disso, assim, né. Eu tenho direito ao acesso à passagem de ônibus gratuita para eu fazer o meu atendimento, e aí o posto não faz, e me manda para IPTC em Porto Alegre, IPTC não faz lá. E a pessoa que mora, que está em situação de vulnerabilidade e tal, ela tem que se expor para todo mundo que ela tem um diagnóstico, e é crime expor o diagnóstico do outro, né. Então, todo o estigma, a coisa vai operando na política para que a pessoa não se trate, e desista, né. Então, as coisas que a gente escuta das pessoas, até no ambiente terapêutico, né. Meu terapeuta falou, sinto muito. Ah, não sabia que ia ter que estar varigual transmissível. É isso, eu vou aproveitar a tua fala, porque agora... Eu aproveito pra você falar e não paro mais. Não, porque é muito importante a gente pontuar esses aspectos todos, porque são várias camadas, porque agora eu quero chamar alguns depoimentos, que vão complementar um pouco a tua fala, de a gente entender, eu conversei com algumas pessoas no centro de Porto Alegre, para entender, e junto com elas a gente fez algumas perguntas, sobre esse panorama, e a gente vai ouvir agora o que elas trouxeram, para a gente também poder discutir um pouco sobre o que a gente pôde ver. Porque parece realmente, fica evidente que falta muita informação ainda. Porque uns dizem que é de um jeito, outros dizem que é de outro, daí a gente fica meio tipo, como é que se realmente pega, né. Essa é a minha pergunta, assim, sabe, mas eu leio bastante, assim, mas muitas, tu lê um panfleto é uma coisa, tu lê o outro é outra coisa, daí tu fica na dúvida, né. Eu acho que eu tenho muitas dúvidas, porque eu acho que tem muito tabu referente a isso, né, referente a... Eu vi uma reportagem esses dias que a pessoa, ela não pode... Que ela teve a... Que a família dela não tomava no mesmo copo que ela. Então, tem muito essa questão de que tem esse tabu envolvido, que pode ser transmissível de qualquer forma, mas a gente sabe que não é assim, né. Eu, que estudo, sei que não é assim, mas tem muita gente que não tem essa noção, né, de que é só pelo contato com sangue, ou enfim. Não, eu não tenho dúvida sobre como se proteger, como fazer os exames de frequência, né. Eu acho que as pessoas têm que manter a linha, ver onde é que está a exorbitância na hora do amor, né, e se proteger. Já ouviu falar sobre PEP e PREP? Não. O que que é isso? Tu já ouviu falar de um remédio chamado PREP e PEP? Não. Não, não conheço. Não, não tenho dúvida. Inclusive, o preservativo é de uso essencial. Existe o PREP, mas é só para, né, casos emergenciais. Não foi, não teve cuidado durante a relação e tudo mais. Tem pessoas que não sabem ainda sobre isso daí, né. Então, é melhor eles... Dar a notícia, assim, né, falar sobre mais, sobre isso, que daí as pessoas vão ficar mais cientes, vão ficar mais alertadas sobre essa doença, né. Já ouviu alguma vez falar sobre PEP e PREP? Já, já ouvi falar, sim. Ainda não foi passar da forma correta ainda para as pessoas. Na verdade, fica muito tempo sem aparecer as notícias, né. Importante isso que ela traz aí, até eu que sou da imprensa, reforço aí a importância de falar sobre o tema, não só em dezembro, que é o mês de luta, oficialmente ali pelo calendário, mas que a gente consiga, que a imprensa fale todo ano para as pessoas realmente terem mais informação. Gina, a gente ouviu muitas questões trazidas aí e o que me chamou a atenção entre várias aí parece que as pessoas, elas costumam falar a informação não chegou, não chega da maneira correta, não tem informação. Tem informação, mas ela está sendo mal distribuída, tu imagina? É, a informação, ela tem, mas é muito fraca, é muito pouco, ela não é muito aprofundada e é tudo muito falado, assim, muito por camadas, assim, não é, eu, na minha opinião, eu acho que a coisa tem que ser mais direta, né, tem que ser mais direta, as pessoas têm que enxergar o que é a prevenção, o que é a não prevenção, as consequências, né, porque na realidade as pessoas não conhecem a AIDS, não estão, não conhecem mais a AIDS, mas a AIDS ainda está, há dois meses atrás, eu fui no hospital, fui chamada no hospital para ver um menino em situação de AIDS, cadavérico em cima de uma cama, cadavérico, que eu fiquei apavorada, porque eu que sou ativista, tenho dificuldade de encontrar pessoas assim e quando eu fui chamada no hospital para ver um rapaz cadavérico em cima da cama, não conseguia nem falar direito, tomando um sopinho, aquelas, alimento, né, alternativo do hospital, não sei o nome, eu fiquei espantada que ainda existe realmente pessoas nessa situação e infelizmente esse menino uma semana depois veio a falecer, né, e aí o marido dele foi me procurar, apavorado, querendo saber porque como eu sou assistente social, querendo saber quais são as, o que ele poderia fazer, inclusive pedir informação sobre o enterro, aquela coisa toda, e eu fiquei apavorada, eu tive que acolher um menino e dizer, olha, espero que não aconteça contigo o que aconteceu com teu marido, né, e que tu vai tomar medicação e que vai ficar tudo bem, porque eu também estive num hospital, num hospital não cadavérica, mas bem mal, eu diminui 30 quilos, né, e fui bem mal para o hospital, mas eu, mas isso foi 18 anos atrás, e eu pensei que agora, coisa que tem teste rápido, né, tu testa, já fica sabendo, né, e já começa a tomar medicamento, tu não vai desenvolver AIDS, então, é, só que isso ainda não é, ainda não é discutido e com certeza é por muitos dogmas religiosos, né, por preconceito, não é à toa que o nosso estado é um estado machista, né, um estado mais machista, é o estado que mais tem HIV, né, a região que tem mais HIV, tem tuberculose, sífilis, transmissão vertical, feminicídio, machismo, e tudo que é de ruim, a nossa região, ela abarca, então, como que a gente vai estar discutindo prevenção e falando sobre sexo, né, falando sobre sexualidade, num local onde acontece isso, e justamente acontece isso porque não se fala, né, uma coisa leva à outra, e é isso, a gente tem que sim estar falando sobre educação sexual com os jovens, com as crianças, as crianças têm que saber, né. É importante tu falar sobre isso, até queria puxar pro Vinícius, falar sobre isso na escola, com os adolescentes, tá muito difícil a gente ver isso sendo feito. Tá, esse ponto é importante, assim, e que tem a ver um pouco com a outra pergunta que tu fez, que eu também não respondi, assim, né, a gente tá falando de estigma e de discriminação ao HIV e AIDS, mas a gente também tem que pensar que existem marcadores sociais, né, o que a gente chama de interseccionalidade, vamos dizer assim, então, são várias opressões no corpo de uma pessoa, então, se a mulher preta mora na periferia, né, se é trans ou travesti preta mora na periferia com HIV, então, o sistema, ele vai funcionando pra que essa pessoa fique à margem e empurre, não tem isso. Então, a gente não pensa a saúde numa perspectiva preta, a gente não pensa a saúde numa perspectiva trans, a gente não pensa a saúde numa perspectiva das mulheres ou da pessoa que vive com HIV e AIDS, né, então, isso, essa população, sim, ela é a mais vulnerável, são vulnerabilizadas, a dificuldade do acesso pra essas pessoas é muito maior e aí resultam nos dados que a gente tá vendo aí, né, então, o marcador de raça e gênero são coisas importantes pra gente falar, né, então, quando a gente fala de gênero também, gênero não é, assim, ideologia de gênero, eu tenho pavor desse conceito, esse conceito de ideologia de gênero é uma coisa que não tem nada a ver, ideologia é quando tu diz que uma coisa existe e que ela não existe, ah, vocês estão dizendo que existe LGBT, isso aí é a ideologia de vocês, não, vocês estão dizendo que existe, vocês estão dizendo que não existe, vocês que são os ideológicos, que estão negando a existência dos outros, né, a ideologia de gênero quem inventou são a galera LGBTfóbica, e aí a gente tenta trabalhar a saúde, porque gênero o que é gênero? É como eu me reconheço, como é que eu sou, como é que eu existo nesse mundo, e como é que eu posso ter prazer e tal de uma maneira que respeite a minha integridade, o meu desenvolvimento, as minhas relações, e para, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, eu tenho que fazer isso a partir do diálogo, né, e a gente está amparado lá pelas políticas públicas, a política pública de educação é uma, tem as diretrizes curriculares nacionais, que vão dizer que a gente tem que trabalhar, a questão da sexualidade, gênero, não é ensinar a fazer sexo, é de novo, onde é que pode tocar? Onde que pode, onde é que não pode, quem sou eu, como é que eu me identifico e tal, e poder acolher o que vem, né, só que daí a gente está lá trabalhando, e essa câmara aqui é uma, né, de Porto Alegre, que daqui a pouco aparece um PL lá, e não pode trabalhar dinheiro nas escolas, quando tu faz isso, está censurando as pessoas de pensar sobre elas mesmas, sobre saúde, sobre ler o mundo e tal, ah, porque não sei o que, é proibido linguagem neutra, vamos mudar o português, então ela vê uma coisa com a outra, né, aí brota um PL sem a discussão com a sociedade civil, sem o movimento social, e cria-se um caos e acaba se promovendo por causa disso, né, então tem muitos ganhos em cima desses corpos vulneráveis, né, então tem que demarcar, assim, a população trans, né, a população negra, mulheres, LGBTs, são práticas sexuais diferentes, aí o rapaz comentou ali, né, a gente tem que cuidar muito na hora do amor e tal, não sei o que, gente, quem aqui, né, independente da sua orientação sexual, do seu desejo, usa camisinha sempre, faz 40 anos que a gente está lá falando, usa camisinha, as pessoas não usam, a gente está avançado agora na profilaxia pré-exposição, que é a população mais vulnerável, que seria o que? as pessoas LGBTs, profissionais do sexo, pretas, quem está acessando? Gente branca, com aquisição, com dinheiro, então as pessoas vulneráveis não estão acessando o que é a política que é pensada para elas, outras pessoas estão pensando, estão acessando essa política, né, então a gente começa a pensar por aí, e aí se resulta também, tu mostrou os dados das mortes por AIDS em Porto Alegre, agora, mas se a gente abrir o leque de outras ISTs, HPV, cobertura vacinal, menos de 30%, a questão de sífilis no Porto Alegre, enorme, e se a gente olhar os dados também, porque também tem isso, as pessoas vão apresentar que a população que mais se infecta com HIV e AIDS é a população LGBT, profissionais do sexo, trans, travesti, pessoas que usam substâncias, usam drogas, mas em Porto Alegre está uma epidemia generalizada, mulheres hétero casadas estão se infectando com HIV, jovens estão se infectando com HIV, então está uma questão generalizada em Porto Alegre, então quando a gente traz isso, é para pensar os corpos das pessoas, que corpos são esses que acessam a política, quem que atende esses corpos, como que se conecta, porque é muito interessante, se não me engano, daí tu me ajuda, né Gina, acho que o número de mulheres que têm se infectado, mulheres héteros, cis, casadas, ele está em ascendência, jovens, idosos, então está generalizado. Totalmente o caminho inverso de São Paulo, por exemplo, que também na mesma semana agora diminuiu, não sei qual o ano consecutivo, que diminui o número de pessoas que se infectam. E como chegar nessas... Que eliminou a transmissão vertical em São Paulo, e Porto Alegre não conseguiu fazer isso ainda. Nessas pessoas que a política não chega, que não tem a informação realmente, da profilaxia, por exemplo, a PEP e a PrEP, que são dois medicamentos que dá para tomar, aí vocês me ajudem, a diferença da PEP para a PEP, vamos lá. Imagina, o que tu é boa nessa? Vamos esclarecer. Eu sei, tá. A PrEP, gente, tu... As pessoas que têm uma... Tem toda uma avaliação, né, de vida e tal, de comportamentos, enfim, que vão se encaixar para que a pessoa... Que vai encaixar essa pessoa num... Bom, essa pessoa está apta para usar, é uma pessoa que é interessante ela usar uma profilaxia pré-exposição. O que que é isso, né? Eu vou até o posto de saúde, vou conversar com o infectologista, ter uma série de exames e vou tomar um comprimido todos os dias. A partir do momento que eu tomar esse comprimido todos os dias, né, eu tô... Eu queria ser uma barreira no meu sistema imunológico onde eu posso ter relações sexuais e ela vai me proteger do HIV. A profilaxia pós-exposição, que é a PEP, é quando eu tive uma relação sexual desprotegida, né, sem preservativo, ou estourou, ou sei lá o quê, teve um risco naquela relação ali, eu vou até o posto de saúde e entro com essa medicação por números X de dias. Então, ela tem um determinado tempo, né, de atendimento... de uso, depois, né, daquela bomba de medicação, assim, vamos dizer, faz o exame pra ver como é que tá. Então, são esses dois mecanismos, assim, que existem. Mas sempre o preservativo é o melhor. Por que que as pessoas da política que essas profilaxias, elas estão mais direcionadas, os grupos de risco também, não estão utilizando? É justamente porque a informação não tá chegando nelas? Com certeza. Não há interesse. E o acesso, né? O acesso à informação. Isso é muito interessante, porque, mal comparando, assim, que a gente falou de educação, né, e até de ensino superior e tal, que a gente fala das políticas de cotas e tal, então, as políticas de cotas deram acesso às pessoas pretas à universidade. Mas a maneira como a universidade funciona, de uma maneira racista, não permite a permanência. Então, acesso e permanência na universidade, mal comparando. a mesma coisa no tratamento à saúde, não adianta ter acesso só. Tem que ter a permanência, o cuidado, como é que tu vincula. Aí é isso. Explicar. Explicar, porque eu não sei. Eu não fiz. Até pensando, por exemplo, o panfleto, um panfletinho, assim, bem básico, que contém ali as informações principais. Não tem mais, a gente não vê. Não tem, não. E quando tinha? Onde estava? Quando tinha era uma coisa, assim, feia, né? E ficava, por exemplo, num posto de saúde, a pessoa para ter acesso só quando ela fosse nesse local específico, não é mesmo? Como fazer, digamos assim, que esse panfleto chegue na casa da pessoa? É difícil chegar até lá. E a pessoa, até por esse monte de coisa que a gente falou aqui, pelo receio, pelo estigma, também tem medo de falar sobre o sexo, é um tabu. ainda falar sobre isso? Foge, não quer falar sobre isso. Pois tu sabe, tem uma curiosidade que, assim, quando eu, a minha filha tinha seis anos quando eu me descobri positiva e ela estava ingressando na escola. E eu, toda vez que eu ia me tratar, eu pegava, tinha uns folders, no site, tinha uns folders, cada vez eu ia tinha um folder diferente, tinha sífilis e tal. E eu ensinei a minha filha a ler pelos folders. Então, uma vez ela lia sífilis, depois ela lia, sabe, HPV, ela lia sempre, sempre pelos folders, tuberculose, HIV, então ela lia todos os folders, em vez de eu ler historinha e tal, ela fazia ela ler folders. Tanto que com 11 anos, na quinta série, quando ela teve que fazer um trabalho, né, de STs, ela já sabia o que que ela ia, o que que ela ia fazer o trabalho dela e já sabia o que escrever. e quando ela escolheu, ela disse assim, mãe, eu posso imprimir uma capa para o meu trabalho? E eu disse, pode, claro, né, e ela ficou procurando imagens, eu pensei que ela ia escolher algum laço, alguma coisa assim, e ela, e ela escolheu justamente aquela imagem que a gente mais ama, que é de soros diferentes se amando. Quando ela escolheu aquela imagem do soro diferente se amando, eu entendi a profundidade da educação que eu consegui passar para ela, sabe? Então, assim, e se todos os pais, e se todas as crianças conseguissem, sabe, ter essa educação, ter essa visão, o quão seria maravilhoso, sabe? Então, assim, eu fiquei, eu fiquei, quando ela escolheu a capa do trabalho, eu vi o quanto eu fui feliz, né, nas minhas escolhas, e o quanto eu estava bem orientada também por movimento social, né, dentro do SAI que me acolhia com a minha médica e tudo. Então, assim, isso, isso, isso é uma construção. Talvez, assim, seja, as escolas pudessem dar, assim, em vez de ficar, as mães, né, em vez de ficar dando, assim, tantos livrinhos de princesas, né, de príncipes, reforçando, que não contribuem com absolutamente nada, poderia dar o material informativo com utilidade para os seus filhos, né, isso seria bom. Principalmente as meninas, que como a gente estava falando, né, sobre a feminização da AIDS, né, do HIV e tal, e hoje a gente tem que estar vendo, assim, que antigamente se dizia, assim, que a AIDS era uma doença gay, né, hoje a gente está com a feminização da AIDS. Será que as mulheres estão transando com os gays? Os gays não estão transando com as mulheres, né? Porque tem um povo aqui no meio que não está sendo, que não está sendo falado, que não está sendo, que não está sendo discutido e que está, e justamente esse povo que faz questão de tapar, que não se fale, né, e não se fale, né, tanto ainda de AIDS, nem de sexualidade, nem de gênero, né, que não se fale de nada. É muito importante para esse povo que transita, cai lá e que está acontecendo isso, porque eu não peguei de nenhum gay, né, e a maioria das mulheres que estão se descobrindo positiva, muitas estão grávidas, né, é justamente no primeiro exame de gestação e não foi de quem que elas conseguiram isso, né, então tem um povo ali que a gente tem que estar discutindo mais, tem que estar levando, direcionando mais a atenção, né, nessa epidemia, né, e está trabalhando eles, os meninos e tal, e está questionando isso. É pegando pela mão e levar. Exatamente. É importante, né, a gente poder de novo falar sobre, trazer informação, porque essa é uma, é a outra população-chave que a Gina traz, assim, que a gente até esqueceu de falar, que são os homens que fazem sexo com homens, né, e aí, olha, e não se identificam como homossexuais, porque assim, tu pode ser uma pessoa hétero, né, casada há anos e ter práticas homossexuais, não serão de ser gay, né, literalmente eu vou lá jogar um futebol e depois tem uma broderagem com a galera, depois eu chego em casa, trans como a mulher para aliviar a culpa, ou sei lá, o que é o normal. Só que como a gente não fala disso, né, aí as pessoas estão se infectando e tal, e aí as mulheres vão, porque quem vai, quem vai fazer esse exame e tal, é a mulher, né, os homens, não, não vou fazer coisa, não, pra que eu vou olhar pra isso, ou não sei o que e tal, né, então a gente também não fala dessa saúde pra esse público ou comunica esse público, né, e aí quando a gente fala de homens que fazem sexo com homens, mas não são gays, mas como assim? não se decidiu ainda, e não é gay, mas como assim? O próprio Novembro Azul, que se fala tanto, podia também investir, ampliar, falar sobre a saúde do homem, sobre outros aspectos também, integral, e eu queria chamar a atenção também, só pra gente reforçar e não deixar passar, porque no vídeo também vieram algumas questões ali, como por exemplo, a forma de transmissão, muitos falaram, ah, eu conheço só por sangue e por transfusão de sangue, não necessário, não é só isso, né, não é, é fluídos também, né, da maneira como se pode ser transmitido, a questão do copo, não, não se pega pro copo, por compartilhamento de talher, nem no banheiro, é importante lembrar isso também, e um perfil que a gente está destacando aqui, é o perfil das mulheres, e eu queria que a gente pudesse ouvir agora um depoimento, que faz parte da campanha do próprio Movimento Nacional das Mulheres, das Cidadãs Positivas, sobre essa campanha Cura Já, vamos ouvir esse depoimento, depois a gente fala sobre a campanha. As mulheres com HIV e AIDS existem, tem nome, RG, CPF, eu sou Nair Brito, tenho 63 anos, e há 30 anos, eu vivo com HIV e AIDS, tenho direito à vida, e consequentemente necessidades específicas, a invisibilidade, é indicador de incompetência de gestores, é inaceitável que as políticas públicas, não identifiquem para quem elas estão sendo direcionadas, a invisibilidade impede acesso a direitos, a invisibilidade mata, governos e mulheres, agências, cidadãos e cidadãs comuns, alinhados no sentido das políticas inclusivas, da participação e da visibilidade das mulheres com HIV e AIDS nas suas necessidades. Só assim deixaremos de ser um número na epidemia, seremos visíveis, invisibilidade nunca mais. Importante esse relato aí que a gente ouviu, essa campanha, o que busca a invisibilidade nunca mais, o cura já? Então, a gente tem abordado muito essa questão da feminização, né, e a gente pode ver assim, dessa questão da invisibilidade, a gente já pode observar, já desde a mandala da prevenção, a mandala da prevenção, ela não pauta a mulher, de forma alguma, né, a mulher tenta se encaixar em alguns aspectos ali, mas ela não tem uma pauta específica para as mulheres, então a mandala da prevenção não é pensada nos corpos femininos, as medicações, os medicamentos, eles não são pensados nos corpos femininos, não dá para pensar que a ação de uma medicação no corpo do Vinicius, no teu corpo, é a mesma, não é porque eu tenho especificidades hormonais, especificidades físicas completamente diferente, né, a medicação atua diferente, então não existe uma medicação de longo prazo, que é uma medicação que vai tomar para a vida toda e que pense nos corpos femininos. Considerando os hormônios, todas as fases da mulher também. Exatamente, porque a mulher tem múltiplas fases, né, a fase que fica mocinha, a fase que vai ter filho, depois a menopausa, né, e então a gente tem muitas fases, e nada disso é considerado, né, dentro. Outra questão também que não é pensado é na vida sexual das mulheres, né, com HIV. Isso a gente coloca, já desde que a gente teve uma campanha, né, do látex não, né, que nós tivemos, nós tínhamos um preservativo, né, agora tem, mas eu acho que compram 10% desse preservativo, o preservativo de nitrílico, né, que é um preservativo do pacotinho roxo, que ele é de nitrílico, ele é antialérgico, e ele tem maior sensibilidade durante a relação, e que é pensado mais exclusivamente nos corpos femininos, e aí o que aconteceu? Colocaram, implementaram o outro preservativo, que é o de pacotinho laranja, que ele não é de nitrílico, ele é de látex, ele é do mesmo, do mesmo material do que o preservativo masculino, e que as mulheres que têm alergia, e até os homens também que têm alergia do látex, né, não podem usar ele, sem falar que o de nitrílico tem um arco de silicone por dentro, que ele é bem malhável, bem flexível, e que fica bem melhor para usar, e o outro de látex, ele tem uma esponja dessa espessura, desse tamanho assim, dessa espessura, que muitas mulheres pegam para passar maquiagem, porque é de, é de tirar sarro, sabe, quem inventou esse preservativo com certeza foi um homem, né, que não é nele que usa, e tal, mas é muito complicado, e aí então, se um preservativo feminino ele já tem uma menor adesão, né, por ele ser esteticamente, né, mais estranho, se o masculino já tem pouca adesão, o feminino menor, e um de látex, feminino, então ele é pior ainda, sabe, então, e aí o que que acontece, ele tem, ele tem, ele custa parece que um terço, um terço mais barato, né, não, ele custa um terço, né, do valor do dinitrílico, então aonde que eles investem, eles compram 10% do dinitrílico, e investem no mais barato, aí o que que acontece, eles investem no mais barato, e o mais barato acaba vencendo, porque ninguém usa, e aí a mulher não consegue ter uma prevenção, e principalmente nos momentos que ela mais precisa, que talvez seja em casos de violência doméstica, né, sem falar que o dinitrílico pode ficar até 8 horas com ele, né, as mulheres podem colocar previamente, e se proteger, o de látex ele não tem, não pode colocar tanto tempo antes, né, e aí quando tem maridos alcoólatros, maridos violentos, né, ou coisas assim, aí já atrapalha, aí já atravessa também, já na violência doméstica, então as mulheres não são pensadas nesse sentido, outra questão também, que não é pensada na questão das mulheres, é quando a gente fala sobre a adesão, um homem quando ele tem, quando ele tem qualquer coisa que ele precisa, tanto faz para buscar um emprego, ou para buscar o seu tratamento, ou qualquer coisa, ele coloca a carteira no bolso, pega o celular e sai andando, uma mulher, para fazer isso, ela tem que pensar, que daqui a pouco ela tem um, tem dois, tem três, tem quatro filhos, que muitas vezes ela precisa ir lá no tratamento, mas ela tem aquele bando de criança, que ela tem que dar conta, ou ela tem que ter dinheiro para levar todo mundo, né, ou ela tem que ter alguém para ficar com essas crianças, isso quando ela não está cuidando da mãe, do pai que já está doente, de um irmão que está doente, ou de um marido que está doente, né, e quando ela trabalha, o dinheiro nunca é para ela, ela não tem, não tem essa mesma, então as questões que perpassam a questão social, né, com a mulher, é completamente diferente, o dinheiro que o homem dá, que é mais para ele do que uma mulher. Que importante esse recorte que tu traz, Gina, até porque para a gente entender o quanto, a gente não vê esse tipo de investimento, e de direcionamento dos órgãos públicos, do poder público, para esse recorte. A gente está com o tempo estourado, eu vou precisar encerrar o nosso debate, porque rende só um, só sobre o recorte das mulheres. Eu queria convidar vocês agora para finalizar, a gente está aqui no parlamento da capital gaúcha, e a gente está num lugar onde as leis são feitas, né. Encerrando agora com vocês, Vinícius, como os vereadores, primeiro, muito obrigado pela tua participação, por estar aqui com a gente, e poder encerrar, né, acho que falando um pouquinho mais, né, da ONG Somos, e finalizando, como o Legislativo pode ajudar a Porto Alegre a sair desses números? Primeiro, só deixar aqui o último recorte que a Gina trouxe ali, isso é falar de gênero nas escolas. Falar de gênero é poder, a maneira como a educação é pensada, ela ensina as mulheres a obedecer, a ficar um determinado lugar, a obedecer a um certo espaço, e a desistir de sonhos. A maneira como a educação é pensada, ela faz com que as pessoas pretas desistam. E a maneira como a educação é pensada, nem contempla as existências trans, né, a mesma coisa da política pública. Agradeço o debate, ONG Somos, Rua Uruguai 300, Sala 101, tem lá, financiamento coletivo, ajudem a ONG, façam pix, mesma coisa para as gurias lá, aceitamos voluntários também, e esqueci a tua pergunta. Como é que a Câmara pode ajudar o Legislativo e os vereadores? Pode ajudar o Legislativo? Bom, na atual conjuntura, tem legislação, tem normativas, resoluções e tal, pensando na Câmara de Porto Alegre, em que a maioria da Câmara é governo, a gente precisa que essa base do governo pressione o Executivo para fazer o trabalho que tem que ser feito. projeto, né? Acho que, sim, a gente precisa de legislações que aumentem o financiamento, que coloquem recurso para a saúde e tal, mas também, muitas vezes, fica aquela coisa assim, ah, não tem como a gente plantar o recurso aqui porque a gente não pode gerar gasto para o município. A gente precisa que o Executivo aponte, então, já que todo mundo é da mesma coisa, pressionem o Executivo para que o Executivo apresente algo, né, faça realmente alguma coisa, não é assim, dia da diversidade, dia de combate ao HIV, AIDS, no ano inteiro, né, estão violentando essa população, né, e ainda maquiar os dados, a gente tem pavor, né, de nadir nos eventos. Olha só, é sucesso aqui a política de HIV AIDS no município, é sucesso aqui no Brasil, não sei o que, aí é um show de horrores, e aí a gente está lá na ponta, de novo, na esquina, no drive-thru, no parcão, fazendo trabalho ali, conversando com as pessoas, puxando, se vinculando, né, tentando acessar, acho que a coisa do corpo, ele é muito importante, assim, a gente tem que parar, quando a gente for pensar uma saúde para todo mundo, é para todo mundo mesmo, não é só uma certa categoria ali, né, então, acho que é isso. Vinícius, obrigado pelo debate. Gina, para encerrar a tua contribuição. Então, que pressione o governo justamente para investimento nas ações, né, como o Vinícius falou, e que chame a sociedade civil para participar, né, que não fique contando com a sociedade civil, apenas, é, com o trabalho da sociedade civil, mas que conte com a sociedade civil também para participar dos projetos, que invista, né, que invista na sociedade civil como parceiros, é, isso é importante, é, mais ou menos isso. Obrigado, Gina, pela participação, pela luta, pelo trabalho de vocês, a gente quer só deixar registrado que a gente convidou a participar do debate, a médica epidemiologista Eliana Vendland, mas a função de agenda ela não pôde participar, e um outro debate que a gente fez aqui na TV Câmara, que você pode acompanhar pelo YouTube, a gente convidou também representantes do governo municipal que se fizeram presentes. Esse programa de hoje, a gente resolveu fazer um recorte diferenciado, é, para poder trazer outras vozes para contribuir nesse tema. A você, muito obrigado pela audiência, e não esqueça que mais informações dá para acessar também pelo YouTube, redes sociais da TV Câmara, e lá no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.